Queremos acolher a todos que rezam conosco nesta celebração, os que se fazem presentes e tantos que à distância rezam conosco através das redes sociais. Sejam todos e todas, mais uma vez, muito bem-vindos e bem-vindas. Nós estamos celebrando e vivendo hoje a sexta-feira da 12ª semana do Tempo Comum. Se queres, tens o poder de purificar-me. Hoje, o Evangelho nos mostra um leproso, cheio de dor e consciente de sua enfermidade, que chega a Jesus pedindo-lhe Senhor, se queres, tu tens o poder de purificar-me. Mateus 8, 2 Também nós, ao ver tão próximo o Senhor e tão longe de nossa cabeça, nosso coração e nossas mãos de seu projeto de salvação, teríamos que sentir-nos ávidos e capazes de formular a mesma expressão do leproso. Uma sociedade que não tem consciência do pecado, pode pedir perdão ao Senhor? Pode pedir alguma purificação? Todos nós conhecemos muita gente que sofre e cujo coração está ferido, mas seu drama é que nem sempre é consciente de sua situação pessoal. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Santo Agostinho nos lembra em sua clássica sentença Aquele que te criou sem ti, não te salvará sem ti. É necessário, pois, que sejamos capazes de pedir ao Senhor que nos ajude constantemente. Não duvidemos, pedir perdão é um grande momento de iniciação cristã, porque é o momento em que nos cai a venda dos olhos. Pois é o momento em que o ser humano reconhece em Jesus a única solução, a única saída para sua enfermidade. Como vimos, o leproso prefere usar a palavra purificar e não curar. Por quê? A razão é simples. Porque Jesus tem o poder. E o seu poder não somente cura. Porque quem é curado, fisicamente, pode vir a contrair no futuro a mesma doença ou outra, até mais grave. Ao passo que o purificar, vai mais longe. Tem um alcance espiritual. Diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. Segundo a doutrina da nossa Mãe Igreja Católica, os pecados são categorizados em três grupos. O pecado original, que é transmitido a todos os seres humanos, sem culpa própria, devido à sua unidade de origem. O pecado mortal, que é cometido quando, ao mesmo tempo, há matéria grave, plena consciência e deliberado consentimento. Este pecado destrói a caridade, priva-nos da graça santificante e conduz-nos à morte eterna, se dele não nos arrependermos sinceramente. O pecado venial, que difere essencialmente do pecado mortal, comete-se quando se trata de matéria leve, ou mesmo grave, mas sem pleno conhecimento ou sem total consentimento. Não quebra aliança com Deus, mas enfraquece a caridade, manifesta um afeto desordenado pelos bens criados. Impede o progresso da alma no exercício das virtudes e na prática do bem moral. Em outro espaço da Sagrada Escritura, Jesus diz aos sumos sacerdotes e anciãos do povo, perante a cura do paralítico. Para saber, diz, que o Filho do homem tem poder na terra de perdoar pecados, disse, levanta-te e anda. O pecado nos faz leprosos, nos exola dos amigos de Deus, nos retira a dignidade de filhos e filhas de Deus, quebra nossa vida com Deus. Ele nos mancha e nos leva à morte, pois, como diz São Paulo, o salário do pecado é a morte. Todavia, ele não é maior do que o coração aberto de Jesus na cruz pela lança do soldado. Ele não tem mais poder do que os braços abertos de Jesus, sempre prontos para nos acolher e, dialogando conosco, nos perdoar todas as nossas faltas. Para ele, não há pecado algum que não possa ser perdoado. Basta, com humildade e simplicidade de coração, nos ajoelhar, como fez o leproso. Prezados irmãos e irmãs, a única palavra que ouviremos de Jesus, misericordioso, compassivo, não será de censura. É pura e simplesmente esta. Eu quero, fica purificado. Este é o coração manso e humilde, lento na ira e rápido em perdoar os pecados. Sagrado coração de Jesus, nós temos confiança em vós.